Música Vem dessa tendência dos anos 80, que é a legging, aquele vestido que marca bem o corpo assim, no sentido de que ele deixa o corpo apertado sem deixar aparecer o que está por baixo quer dizer, ele dá aquela modelada que é o bandage dress que a gente chama e disso daí começa a surgir um pouco do fetiche, que eu acho que é uma evolução desse estilo rocker e ao mesmo tempo sexy então o fetiche, ele aparece a renda, transparência, a renda, algumas assim, as sandálias elas também dão aquelas trançadas no pé que remete um pouco a coisa de amarrar o corpo, que dá um tom mais sexy os cintos mais grossos e marcando bem a cintura Eu estou certíssima, gente, estou quase me sentindo na referência Pois, até mesmo Agora que olhou para mim e falou, você está invernal A gente nem sente, a gente vai absorvendo e quando vê já está naquele pacote Drapiado, um ombro só e principalmente de uma maneira muito nova, muito sofisticada na Fórum Achei que foi muito feliz aquele desfile Deu uma limpeza, deu uma amarrada, assim, de ideia, de conceito e ao mesmo tempo uma roupa muito usável que dá vontade de sair na rua e, bom, primeiro ir para a loja e comprar tudo Assim, é exatamente quando a gente tem uma ideia, uma proposta de moda traduzida para a realidade de cada mulher Ali eu achei que foi realmente fantástico A tarefa da Adriana, para você que está ligando a telinha agora, que é uma das editoras aqui da Vogue também de moda É realmente quando a gente assiste o desfile, nós, normais que assistimos, a gente vê lá o desfile Elas têm um olhar tão apurado, né Adriana, que ela vai limpando, elas desmontam os looks Isso é realmente, são anos de experiência também, né Adriana? A gente que faz moda em algum momento também não entendia nada E também teve essa curiosidade, é essa curiosidade que vai despertando aquela vontade de entender e de aprender Então, para você aprender a se vestir, você tem que errar Aliás, para aprender tudo na vida, a gente tem que errar Então, quando você começa a consumir, você aprende a falar Nossa, que compra errada que eu fiz Ou que infelicidade de peça que eu comprei que não tem nada a ver com o meu corpo E aí você vai vendo, quer dizer, o que que tem a ver com você E assim, só errando e acertando é que você vai aprendendo qual é o seu caminho Cada um tem o seu Eu tenho certeza que o telespectador do programa, que vem acompanhando o programa, tá aprendendo junto comigo também, né? Não, é claro, porque assim, o mais importante é a pessoa querer saber E aí quando você entende a informação que tá vindo aí na Fashion Week Que você vê nos sites e na televisão Você começa a dizer assim, não, isso dá pra mim ou aquilo não dá pra mim Eu acho que isso tem a ver com a minha realidade Por exemplo, se eu sou uma secretária e tenho que trabalhar, não posso, na empresa que eu trabalho, mostrar o braço, mostrar a perna O que que da moda tem a ver comigo, pra eu não ficar parecendo igual todos os outros secretários, né? É, nós escolhemos o designer, né? Na verdade, o que tem mais a ver com a gente Claro, e a ditadura da moda é uma coisa que acabou, esse negócio de certo e errado, isso é muito antigo, eu acho A tendência mesmo é uma palavra que a gente até não usa mais, né? Ah, qual é a tendência? Eu sei porque as meninas passam um e-mail lá pro programa Ai, Tati, então qual é o resumo? Quer dizer, eu falo com elas, vocês podem ver, cada uma tem um olhar Que obviamente, até acaba ficando parecido no final, vocês tem esse olhar apurado Mas é realmente, é sem ditadura, você olha pra você mesmo, né? É, a tendência, eu acho que ela serve como direções da temporada, né? O que não quer dizer que ela não exista, ela existe e são direções do mercado, dos tecidos, da indústria texto, dos estilistas Agora, existe também, a moda, ela só existe porque alguém consome Então quem faz a moda de verdade é quem tá assistindo o programa O consumidor final, né? É, exatamente, é quem compra, é essa pessoa que faz o estilista existir, a loja tá aberta, vendendo É pra isso que existe a moda, né? Então eu acho que quanto mais a pessoa tem interesse E ela tira, ela vai aproveitar melhor essa informação, né? É uma coisa mais pra fazer na vida, quer dizer, antigamente a moda dizia Isso pode, aquilo não pode, então a pessoa só tinha que cumprir aquilo e acabou Aquele dele, só tinha aquele sapatinho É, agora complicou um pouco, porque é interatividade, né? Quer dizer, os estilistas propõem e o público aprova ou não aprova E aí E aí E aí E aí E aí